Continuando a nossa série aqui de customizações para veículos de G.I. Joe Classified, vamos ver se esse barco dá pra esse cara aqui? Será que dá? Vamos lá ver isso depois do vinheta. Tropa, bem-vindos, eu sou o Juga Pereira. E aqui é Private Sherman. E hoje vamos falar um pouquinho sobre customização aqui, né? Eu sei que a linha G.I. Joe tá com pouco veículo lançado atualmente, né? Ela tem dois no Res Lab, né? Que um é o Tank Riss e o outro é o Helicóptero Dragonfly. E ela anunciou que vai lançar o Jeep Vamp, além das motinhos e do Flight Pod e da nave de Chariot ali do Serpentry. Mas fora isso, não tem muita coisa. Então a gente aqui fica se perguntando se não tem mais coisa que não dá pra incrementar, né? Eu vi essa lancha aqui, né? Quando eu comprei, eu paguei R$42,00 no Mercado Livre. Não, na Amazon, vou deixar o link aí embaixo. E com frete grátis, porque eu sou Prime, né? Então assim, cara, R$42,00 isso aqui, tá beleza, né? Então vamos testar aqui. Eu comprei essa lancha pra testar, pra ver se cabe. Tem que fazer umas modificações, obviamente, mas eu acho que fica bem razoável aí. Até esperando aí o nosso Cobra Homem-Ram ou o nosso Torpedo, eu acho que essa lancha fica legal. Tem outros dois modelos com outras cores, tá? Eu não comprei, eu comprei só essa versão aqui, que é a versão Thunder. Eu não vou fazer review dessa figura aqui, dessa caixa. Então essa aqui é da Usual Brinquedos, tá aqui, tá vendo? E é uma lancha tradicional aqui, tá vendo? Vem com um monte de coisa. E aqui é isso, beleza? Eu vou tirar da caixa que já venho, peraí. Pronto, pessoal, tirei da caixa aqui, é tranquilo, tá? É pequenininha mesmo. É uma coisa importante que essa lancha, ela não flutua, tá? Porque ela tem esses buracos aqui no fundo pra prender ela na caixa. Se você puser nela na água, ela vai encher aqui e vai vazar. Mas é isso aqui, ó, é uma lancha bem legalzinha, ó. Tem um detalhezinho aqui, essa parte aqui. Caberiam dois pilotos ali, dois passageiros pra dirigir a lancha, né? Deu um banquinho geral. Mas olha que legal, ela tem essa metralhadora que gira aqui, ó. E é bem razoável, tá vendo? Tem essas luzinhas aqui em cima. Tem um sensor aqui, um radar e tem o motor aqui, se a gente quiser. A gente pode tirar isso aqui tudo. Ainda tem mais dois buraquinhos aqui, ó. Que estão feitos, mas não tem função, utilidade, tá? Então olha só que interessante. Pra mim, assim, eu tirei esse logotipo do Tanaque, mas essa da caveirinha aqui eu deixei, porque eu achei da off. Como é que a gente pode começar fazendo isso aqui? Isso aqui tudo sai, ó, tá vendo? Então primeiro aqui, ó. Essa parte da grade lá, tira por aqui. Deixa eu prender aqui. Ou ela abre por aqui, por trás, né? Se você te preferir. Ou por aqui, ou por aqui. E você pode vir e colocar a figura ali. Mas como a gente, nossa figura, tem que fazer alguns ajustes aqui. Então eu vou tirar essa parte toda aqui, ó. Pronto, gente. Só puxar aqui que ela solta, tá? Não é tão simples, mas ela solta aqui inteiro, tá vendo? Tira essa parte. Se a gente quiser, a gente pode tirar essa parte aqui também. Também, ó, sai simples. Pronto, saiu, tá vendo? E fica assim, tá vendo? Dá pra gente ter que fazer aqui, porque qual que é a ideia aqui que a gente tem? Qual que é a minha ideia? Eu vou arrancar todo esse fundo aqui. Tá vendo? Todo esse fundo aqui. Pra colocar a figura sentada aqui dentro, ó. Tá vendo? Acredito eu que eu preciso fazer isso. Fazer algum ajuste ali embaixo. Vamos ver como é que tem aqui dentro. Vamos lá. Vou tirar essa parte aqui de cima também, que essa parte também solta. Pronto, olha aí, gente. Tirei aqui, ó. Tá vendo? Então, possivelmente, a gente vai precisar cortar aqui, né? Deixa eu ver. Tá aqui, né? A gente vai precisar cortar esse pedaço aqui também, ó. E aí, a gente pode tentar aqui ou não? Também, como eu falei que ela é furada, ó. Tá vendo? Entra água por aqui. Beleza? Mas é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou cortar aqui os pedaços. Aí, eu já mostro pra vocês como é que ficar. Tá vendo? Pera aí. Olha aí, gente. Eu peguei aqui. Na verdade, essa ideia aqui eu tava tendo à noite aqui, né? Eu, algumas semanas atrás, eu tava conversando com o Hugo, né? Quando eu comprei o meu amigo Hugo Lopes, que vocês conhecem. Parceiro aqui do canal. Aí, eu vi essa lancha aqui, comprei. Né? Chegou e eu falei, cara, acho que eu vou customizar. E aí, eu comecei a customizar aqui. E a gente foi trocando ideia via WhatsApp. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu arranquei esse banco aqui, ó. Tá vendo? Fica aqui. Como é que eu fiz isso? Com estilete, tá? Não é tão difícil. Tá? Então, obviamente, ficou umas rebarbas aqui e ali, né? Então, assim, como eu falei, não tenho experiência nisso. Mas eu consegui tirar aqui tranquilamente com o próprio estilete fazendo a volta toda aqui, ó. Então, o Hugo até falou assim, ah, eu te empresto um Dreamer e tal. Eu falei, não Hugo, eu quero fazer um negócio que vai custar nada pra mim, né? Tirei uma parte aqui de cima, ó. Tá vendo? Que eu precisava tirar pra caber o boneco aqui, ó. Então, eu cortei aqui uma parte a mais, ó. Tá vendo? Essa parte tava aqui. Aqui, né? Assim. Então, eu tirei, ó, essa parte aqui pra dar mais espaço pra perna. E como eu falei, essa parte aqui também, ó. Que é a parte que fica aqui, ó. Opa! Aqui, né? Ó. Essa parte aqui. Ficava aqui assim, ó. Eu tirei também. Então, são três cortes que você faz. São essas três peças que você tira. Então, você tira essa parte do banco. E tira essa parte aqui da frente, ó. Pra dar mais espaço pra perna. E esse espaço aqui pra o carinha poder sentar ali. Beleza? Então, agora ele pode sentar aqui dentro, ó. Fica razoavelmente aceitável. Olha aí. Olha aí. Tá bom? Então, vamos botar as coisas de volta aqui. Dá pra fazer isso depois, tá? Não precisa... Vou prender aqui. Dá pra colocar a figura depois, né? Precisa colocar... Tirar tudo isso aqui pra pôr a figura, tá? Que tava mais fácil ali, só. Vamos prender aqui na lateral. Pronto, gente. Olha aí, ó. Tá vendo? Então, eu prendi tudo aqui. Fica mais fácil. Olha aí, ó. Olha aí. Que legal. Então, dá pra quebrar o galho. Não dá, não? Cara, botar um carinha só aqui, ó. Tem a própria metalhadora aqui na frente que gira. Eu tirei o adesivo daqui, né? Tem esse negócio aqui. Se você quiser, eu acho que eu vou até tirar esse motorzinho aqui. E deixar a lancha sem. Pra colocar aqui o... O Homem-Han Cobra, né? Por exemplo, ele sentadinho aqui. E na hora dele pular pra dentro e fora do barco. Dá pra cortar aqui. Mas tem que tomar cuidado com essa parte de baixo aqui, ó. Né? Pra botar uma figura em pé aqui, ó. Pera aí. Ó, pra botar uma figura em pé, ela fica muito alta. Tá vendo? Então, não sei. Não sei se ficaria bom. Teria que talvez cortar aqui o fundo também, ó. Cortar aqui. Né? Fazer uma abertura aqui e ver se ele consegue encaixar aqui. Sem bater nessa parte de baixo aqui. Mas também é, né? É uma coisa que... Por 40 reais, eu acho que a gente pode experimentar depois, né? Mas é isso aí. E aí, gente? O que vocês acharam? Então dá pra fazer isso, ó. Dá aí. Aí você tira aqui o... O piloto. E beleza. Tá vendo? E quebra o galho. Eu achei legal. Achei que valeu a pena. Como eu falei, tem mais duas cores. Se você quiser... Tava até pensando em comprar um. Tem uma cor bem esflorida, azul, com branco e tal. Que poderia ser usado como tipo um bote de apoio pro torpedo ali, né? Com um shipwreck em cima até pra ficar paisano ali com uma boia e tal. Eu vou deixar os links aí embaixo. Vocês dão uma olhada e me falam o que vocês acharam dessa ideia. Super baratinho. Não precisa nem pintar. Eu entendo, né? Se você for usar tanto pro Joe quanto pros Cobras. Pode ser nessa cor mesmo. Se você quiser pintar, vai ficar sensacional. Mas pode ficar assim mesmo. Eu vi gente que já botou esse canhão pra cá. E fez um buraco pro cara caber aqui. Sei lá. Fez um monte de outras coisas. Eu acho que não faz sentido. Se você tiver os Joe's vintage ou pequenininho. Aí fica mais legal ainda. Cabe mais coisa. Mas pro Classify fica um bote de assalto bem legalzinho. E quebra bastante o galho. Beleza, gente? Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. E... Yo Joe!